Acabei de pegar a minha primeira bike É uma CB300F Queria muito uma moto pra me aposentar com ela Uma NX500 seria uma boa Levando em conta o motor A Zafox relaxa Esse negócio de se aposentar com ela É muito É muita emoção Isso é coisa de emocionado Esquece isso cara A moto você vai rodar, vai usar Sem pensar no amanhã Compre no momento que você precisar trocar Ou quiser Ou quando a moto não atender mais a sua proposta Você troca Esse negócio de quero me aposentar Isso é coisa de emocionado Tira isso aí da mente Compre a moto, tá satisfeito? Fica Não tá satisfeito? Troca Se você tiver condição A moto não tá atendendo mais, aí você troca Ou fica, tudo faz Mas eu já pensei várias vezes Ah vou ficar com essa moto Cara troquei tudo, vendi tudo Hoje eu acabei de vender uma moto Vendi minha Classic hoje Que eu pensei assim Cara, vou ficar com ela Não vou vendê-la Mas eu pensei assim Cara, eu vou vendê-la Porque eu preciso pegar uma outra Eu não vou ficar Não tem mais espaço Pra botar essas bostas Entendeu? Por enquanto não tenho Tio Chico, você está ostentando Não Eu trabalho pra isso Eu trabalho muito E é o meu No vídeo que eu tô me despedindo Da Classic Eu falo Cara, não tem problema nenhum com isso Eu trabalho muito E eu gosto de moto Gente Eu amo moto Vocês não tem noção como eu amo Ah Tio Chico, você não faz tanto motovlog Mas o que vocês tem a ver com isso? Eu rodo de moto Eu nem gosto de gravar mais Eu gosto de rodar de moto sem gravar Eu não tenho mais saco pra ficar gravando motovlog Eu gosto de rodar sozinho Tipo, eu tô sozinho e não com vocês Às vezes quando eu gravo É que eu tô afim de compartilhar o rolê com vocês Mas virou um trabalho Então assim, tipo Tem momentos Quando isso vira trabalho Às vezes eu quero ficar só, velho Rodando com a moto Sem o peso de uma câmera no capacete Gente, quando a gente trabalha com isso É um É Vira um compromisso Então Eu tô aproveitando pra fazer um desabafo aqui Mas Eu queria ter todas essas motos E acumular essas motos Eu tenho apoio da minha esposa Minha esposa é doida Ela me apoia muito Se tiver seu elevador de moto Tá bom Bota o elevador aí Vai Contanto que eu não deixe De dar o suporte Aos meus filhos A minha casa E tá tudo certo Mas Quando eu falo isso Não é pra ostentar não É Com todo o respeito a vocês Porque eu acho que isso é Eu acho que a partir do momento Que você ostenta É falta de respeito com o público Eu acho mesmo Que a maioria dos brasileiros Não conseguem Mas eu falo com todo o respeito a vocês É que eu gosto Tem gente que gosta de colecionar Capacete Videogame Moeda Selo Tênis Que agora falam Sneakers Eu acho babaca pra caramba Sneakers Sneakers É uma zorra Dá um tabefe Um pé na nuca É tênis rapaz É sapato Sneakers Quando eu ouço Um jovem dinâmico Sneakers Entendeu Igual Aquele do Batman Aquele meme do Batman Na cara do Robin De cuequinha verde Dá vontade Quando eu vejo um jovem dinâmico Falando Sneakers É sapato Rapaz Então Tem gente que gosta De colecionar videogame Entendeu Eu gosto de moto Eu amo moto Então Aí A Classic Não deu pra ficar Porque Eu não tenho espaço E também porque ficou complicado Eu aproveitei o dinheiro Pronto Comprei outra moto Tá tudo certo Vamos trabalhar Entendeu Se surgir de novo Uma Classic Aí eu vou guardar Não vou perder a oportunidade Então AzaFox Voltando Roda com a moto Se você Tá com a CB300F Faça valer a moto A NX500 Quando ela chegar Que eu acredito Que vai ser Entre 25 e 26 2025 e 2026 Ela vai chegar Com Se ela vier com Controle de tração Ela vai subir Um patamar Assim Absurdo No meu conceito Porque eu já acho Esse motor espetacular Eu já acho A CB500X Espetacular A NX ficou linda Tem a mesma Motorização Mas agora Tem o item Que eu acho Muito valoroso Que é De segurança Que é o controle De tração E aí você vai Rodar com essa moto Pode comprar Mas vai demorar ainda Você já vai fazendo Sua aplicação Guardando dinheiro Curtindo sua CB300F Quando você comprar A NX500 Que eu super recomendo Mesmo se ela Ter chegado Ter chegado Porque é a mesma Base da CB500X Compre Compre Use Rode E vá Até onde você Achar que deve ficar No meu caso Eu também pensava Que eu ia ficar Com algumas motos A Chiquinha Pensava que ia ficar Deixar pro João Ou pra Laura Não deu Vendi Tive outros objetivos Então isso acontece Na vida Então você que tá pensando Moto pra se aposentar Moto pra casar Cara As coisas mudam Muita coisa acontece Inclusive coisas boas Que fazem você Vender a moto E aí mais pra frente Você compra de novo E a vida É muito doida Mas não fiquem Nesse pensamento Rígido De que Ah eu vou comprar Essa moto Pra me casar Com ela Ou pra me aposentar Com ela Não pense assim não Tudo muda Ou nada Hoje acordei Com vontade De me lascar Com a nova dívida Desse mês Depois do futebol Mentou Com uma copagem Zord Megazord Titanic Que eu daí Tenho que Codzilla Abraços Que me conde Troca a ponta Que quiser Para quem é sensível Tem também Comentou O choque Controlável Pesquisa de um problema Pra fazer viver Se você tá inquieto Achando que não dá pra aguentar As organizações Se for vida O personal Nem é sabe O que precisa ter O corra Pede pra destruir Pra você Se hoje Quando acordou Do nada Ela parece parada Use o futuro Pra depois rever Se o futuro Passe e não funcionar Conte com as organizações Se for vida Personal Pra aliviar você Não existe Mato cara Pra quem não tem a você Antes de cair Nessa conversa barata Hoje o Cuba tem Dito absurdo Pra entender de vez Agora só depende Da sua vontade Ou tamanho Pra conseguir Enxergar de vez Para quem é sensível Tem também Comentou O choque Controlável Precisa de um problema Pra fazer viver Se você tá inquieto Achando que não dá pra aguentar As organizações Se for vida O personal O que precisa ter O corpo atende Do absurdo É pra você Não se enquadra Antes de cair Nessa conversa barata, uso como atende Dito absurdo pra entender de vez Agora só depende da sua vontade O tamanho pra conseguir enxergar de vez Não existe moto, cara, quem não tem é você Antes de cair Nessa conversa barata, uso como atende Dito absurdo pra entender de vez Agora só depende da sua vontade O tamanho pra conseguir enxergar de vez A de vez